Estamos aqui na casa da minha mãe, 5h12, nos levantamos 4h45 e agora vamos para o ponto de encontro, para ir para a Serra do Rio do Rastro e a Cris se alimentando aqui com uma maçãzinha. Estamos indo agora para a Serra do Rio do Rastro com uma tentativa de sair nas coxas. Aqui a Sibeli disse que perdeu a carteira, não colou, ela encontrou, vai ter que pagar o acampamento agora. Para a sorte do Khabib, do Rabib, do Rabib. Agora a gente está indo para a estação ferroviária via BR-101, daqui a pouco eu mostro como é que é a BR-101. Não, como é que é a estação ferroviária. Corta, corta. Chegamos na ferrovia Tereza, Cristina, mas está fechado. Legal, né, gente? É como se a gente estivesse na cadeia pelo lado de fora. Fiz o Wander sair lá de Floripa com um sol desse para vir aqui ver o trem. Eu vim? É, está vendo? Mas não pode tocar e o brasileiro tem que tocar. Mas nada do que um pulo. Um pulo do Super Mario aí. Vai lá, Wander, que eu quero filmar com você preso. Vamos lá. Vamos lá. Estamos no Museu Ferroviário aqui Tubarão e está fechado também. Olha aí, ó. Os passeios aí, ó. Tem passeio na Maria Fumaça por R$ 80,00 e tração a vapor R$ 60,00. Era outro valor. Eles mudaram. Esse vagão aí é maneiro, né? O Brasil que eu quero para o futuro é que a gente possa subir nas coisas, subir na vida. Olha aí, ó. O que é que é que é psicopata? Não, psicopata. Não, psicopata. Música Ô Cris, senta aí que eu vou tirar uma cota tua Senta aqui, ó Estamos aqui na Serra do Rio do Rastro Aqui é a Serra do Rio do Rastro Com as suas 284 curvas Para subir nesses paredões incríveis Música Feriadão, a turma tá que tá, né? Cheio de gente Chegamos na cascata da Barrinha e o malucão tá lá tomando banho no Rio Gelado Música Música Chegamos em Bom Jardim da Serra Já vimos o mirante da Serra do Rio do Rastro Viemos aqui na cascata da Barrinha Aqui tá o portal da cidade E agora nós vamos rumo a Urubici para a cascata do Avencal Música 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 Música